Olha, em todo mundo, preste atenção que eu vou explicar direitinho, em todo mundo está vendo, inclusive as pessoas estão filmando no celular, agora não dá para esconder mais. São brilhos caindo na floresta, são estrelas caindo sem fazer barulho, cometa faz barulho. Sabe quem é? Sabe o que está acontecendo? Os anjos que foram mortos por Miguel estão de volta. Eu estou dizendo isso para você, olhando nos seus olhos. Os anjos também morrem. O que acontece? Quando o homem morre, ele vai para a Terra, e depois vai retornar. Quando o anjo morre, ele vai para o lugar onde foi feito. Vamos dizer que o anjo foi feito, o anjo caído, foi feito no planeta X, Y, W, há 10 bilhões de anos-luz daqui. Então Miguel briga com ele, e Miguel mete a facada. mete lá a espada, e ele morre, desmancha, e vai lá para a terra da Baixa da Égua, onde ele foi feito. Só que ele quer vingança. Mas aí ele tem que ver portais, buracos de minhoca, porque ele já nasce grande. Como a gente que as pessoas quando irão morrer, eles vão ressuscitar, eles vão ressuscitar bebê. ué, 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 ué. Eles vão ressuscitar homens e mulheres grandes. Então eles já nascem grandes. E aí eles tentam voltar de novo. Preste atenção, tá? Só um minutinho, se eu ajeitar aqui, iluminar. O calor está grande demais, mas aí o ventilador às vezes incomoda, né? É, mas está muito quente. Muito quente. Então vamos lá. Então os anjos brigam. Os anjos guerreiam entre si. E quando eles brigam, eles guerreiam entre si, um deles vence. Miguel venceu muitos anjos. Miguel só não matou Lúcifer. Não. Então eles vão, quando eles morrem, você enfia uma faca na barriga do anjo, o anjo... Desaparece, como aqueles filmes de ET antigamente. Mas eles querem vingança. Aí eles querem voltar. Aí eles voltam de que forma? Eles voltam através de buracos de minhoca, abertos pelo próprio sistema do universo. E eles voltam por aceleradores de partículas feitas pelo homem, por isso que Nihode queria fazer. O que Nihode queria fazer era o acelerador de partículas. A torre de Babel. Ele queria trazer todos aqueles demônios que Miguel e seus muitos anjos mataram. Gabriel, os serafins mataram. Houve guerra nos céus, né? E anjos morrem. Veja aí no nosso canal, anjos morrem. Jó Ius de Assis. Então, esses anjos, que são demônios, eles querem vingança. E o chefe deles mora na Terra, que é Lúcifer. O chefe dele é casado com Lilith. Por isso que ele tem direito de ficar na Terra. Mas Lúcifer não pode fazer nada sem a sua galera do mal. Está entendendo? Como é o nome da galera do mal? TTT do mal. TTT é do mal. Então, essa turma aí, essa cambada de ladrão celestial, Lúcifer não pode fazer quase nada sem a turma dele. E aí, desde que há homem na Terra, Lúcifer tenta fazer o portal. De Apocalipse 9. Nimrod foi o primeiro. Nimrod era casado com a mãe. A mãe era sacerdotisa. Trocava informações com ele. E Nimrod começou a ser grande sobre a Terra. Nimrod era um príncipe. Os príncipes é que são grandes. E aí ele começou a construir uma torre, chamada Torre de Babá, Bebe, Bebe, Babá, Bebe, Babel. Aí, geralmente, a religião diz assim, a torre era tão grande, tão grande, que queria tocar nos céus. Nenhum idiota, os homens do passado não são idiotas. As construções do passado não são idiotas. Você olha para as pirâmides, conotação, planeta, Três Marias e tal. Essa frase, tocar nos céus, significa portal dos céus. Ele queria fazer um acelerador de partículas. Eu estava lá. Estava, estava. Olha, então preste atenção. Veja aí. Nimrod e Joilson de Assis. Nimrodão. O nome dele era Nimrodão, o apelido dele. E era? Era, porque ele era grandão. E aí Nimrod tentou fazer o primeiro acelerador de Paquica. De Paquica, é. Mas aí Deus desceu do céu. Você acha que Deus ia descer do céu para ver um prédio? Deus desceu do céu para ver o califa lá de Dubai? Dubai é o maior prédio do mundo. Deus desceu do céu? Não desceu. Isso não era prédio grande. Isso era um eletro... Era um eletromagnético. É, os caras conseguiram fazer um portal. Um portal parecido com esse, quem encontrou foi Sadamba. Sadamba-Russemba. É. Aí os Estados Unidos dizem, tem arma química, vamos atacar Sadamba. Aí atacaram Sadamba e levaram o portal feito de pedra. Veja aí no nosso canal, Sadamba-Russemba. Ele achou um portal na areia do deserto. Olha. Então, esses elementos são como estrelas do céu. No livro de Apocalipse, ele aparece, o portal. Hoje nós temos portais pó, pó, pó. Poderosíssimo. Pó, pó, pó. É o portal no Brasil, é um portalzinho bem pequenininho. É. Mas o portal CERN é muito poderoso. Mas tem portal também na Rússia. Tem portal em todo canto do mundo. Aqui no Brasil, o portalzinho, só dá para passar uma lombriga celestial. Vamos, acendeu o portal da lombriga. Aí saiu uma lombriguinha bem pequenininha. A cáris caridiu. E é? É. Mas o portal CERN, ele tem 120 quilômetros. É uma máquina. Bibi e rebibi. Bibi e rebibi. Bibi e rebibi. Bilhões foram gastados para fazer o portal. A você, que é mulher, você tem um portal dentro de você. São seus ovários, seu útero, é um portal. É. Da onde todos nós, inclusive você mesmo, veio. Mas aí eles imitam o portal da mulher. Os ovários, direito, lado direito, lado esquerdo. É o chamado aceleradoba de partículas. O que, rapaz? Aceleradoba de partículas. Tudo história, menina. Então, a Bíblia fala sobre o poço que deram ao Satanás a chave do poço. E Satanás abriu e saiu gafanhotos. Esses gafanhotos são demônios. Lembre-se que Apocalipse é um sonho. Então, esse monte de estrela que você vê caindo aí no céu. Estrela, uma correndo atrás do outro, aparecendo espermatozoides. Aquilo são brigas de anjos. A galera que Miguel venceu está de volta. E em breve teremos um cacete da molesta. Agora eles vão incentivar os homens a brigarem. Mas, na verdade, por trás existem anjos de guerra. A Bíblia fala que tem anjos do mal tão poderosos, tão poderosos, que se eles forem soltos, eles destruirão a terra com terremotos e maremotos. Então, está escrito na Bíblia. Então, esses sonhos de estrela caindo no céu... Geralmente, estrela cadente é queda, é morte. Aí tem que ver os detalhes. Mas tem aquelas estrelas cadentes que são espíritos do mal vindo para a terra. Deixa eu ver mais. Então, existem sonhos coletivos que são sonhos para você. Existem sonhos que são para humanidades inteiras. E é, velho? É, velho. Pois é, velho. Olha, que maravilha.